Vou dar boa tarde já para o nosso querido convidado, presidente. Na verdade, eu até tomei um susto quando vi a notícia. Falei, caramba, presidente Marcelo Paz renuncia. Falei, o que está acontecendo? Espera aí, deixa eu entender essa história. Eu vou chamar de presidente. Presidente Marcelo Paz do Fortaleza, seja bem-vindo ao Dia 1º. Prazer ter você conosco aqui, ao vivo conosco, no All Spot. Explica essa história para a gente. O senhor agora está na SAF. Como é que está essa situação? Bem-vindo. Olá, Razan. Olá, PVC. Olá, todo mundo do All Sport. A alegria estar falando aqui com vocês. Antes de falar da SAF, eu ouvindo aqui vocês falarem dessa brincadeira do presidente tomando café, aqui acontece o seguinte. Quando o time está mal, se sai uma foto aí. O time nessa situação e o presidente tomando café. É isso aí. O time nessa situação, o presidente almoçando. Está almoçando, então não pode ir para a praia, não pode tomar café, não pode ir para nada. O que está perdendo, tem que ficar em casa e de casa para o clube, do clube para casa. Bem, prazer falar com vocês. Agradeço o convite, uma alegria de verdade. Fortaleza está passando por uma mudança no seu regime. Fortaleza virou o SAF. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Clube, pela Assembleia Geral de Sócios, não só pelo Conselho Deliberativo. Pela Assembleia Geral de Sócios, se não me engano, com 94% de aprovação, a mudança para que o clube virasse a SAF, criasse a SAF. A SAF é o futebol do clube. Então, foi criado Fortaleza SC SAF. Todos os ativos do futebol vão ser transferidos para a SAF. O que são os ativos? Contratos de jogadores, direitos de participar de competições, contratos de patrocínio, sócio-torcedor, que o cara é sócio para poder ir para o jogo. Então, receitas e despesas vão ser transferidas para a SAF. Tem um conselho de administração, que já foi escolhido, com cinco nomes. E o conselho de administração escolhe o CEO. E o nome escolhido como CEO fui eu. Acho que passei por um processo seletivo bem rigoroso, foram seis anos trabalhando, gerando algum tipo de resultado para poder ser escolhido para essa função. E é uma SAF que nasce, nesse momento, sem nenhum investidor, sem nenhuma venda de ações. O Fortaleza Esporte Clube é o dono da SAF. É dono de 100% das ações da SAF. Assim como é no América Mineiro, que já fez esse movimento. Então, o Alex Santiago, que era o meu segundo vice, assume a presidência da associação do Fortaleza Esporte Clube. E eu vou assumir como CEO. E o Geraldo Luciano, que era o primeiro vice, passa a ser o presidente do Conselho de Administração da SAF. Geraldo, que é um cara extremamente experimentado no mercado, de capitais, entende esse modelo de clube-empresa. A SAF, a lei da SAF, deriva da lei das SA's. Então, é muito parecido com o que se pratica já em empresas de capital aberto, em empresas de SA. E o Geraldo domina bem esse conteúdo aí, do ponto de vista empresarial. E o Alex permanece na associação, mas vai estar nos ajudando no futebol, porque ele tem um bom conhecimento, é um cara muito preparado, a gente tem uma afinidade muito grande os três. Então, é uma mudança para dar mais modernidade à gestão. Você sendo o SAF, o clube sendo o SAF, ele tem acesso a crédito no mercado de forma mais fácil e mais barata, acesso a um modelo de governança mais atual, mais moderno. O modelo associativo tem travas, tem limitações naturais da associação. Na SAF, isso já sai, já fica algo mais moderno. E é olhando para frente, para que o clube possa, nesse novo momento em que a gente disputa com gigantes, e gigantes muito endierados, turbinados por muito dinheiro vindo das suas próprias SAFs, diferentes da nossa, que foram SAFs com venda de ativos, e muitos delas com vendas de controle. Quando vende mais de 50%, você está vendendo o controle do clube. Então, a gente dá esse passo pensando no futuro. E eu digo, em palavras simples, qual é o objetivo disso? É que a nossa bola continue entrando. É para que o Fortaleza continue competitivo. Presidente, em cima... Perdão, Peve, só para entender... Vai lá, vai lá, vai lá, desculpa. Não, é só para tentar entender, assim, em quem vocês miraram para fazer esse projeto da SAF do Fortaleza? Teve algum modelo que vocês falaram, não, esse aqui é um modelo que a gente gosta, e a gente vai querer tentar replicar no Fortaleza? E para além da bola continuar entrando, o objetivo é captar mais grana também para o Fortaleza com essa mudança para a SAF? O modelo que a gente mais acha interessante e que é fácil de falar é o modelo do Baio de Munique. Porque o Baio de Munique tem sócios na SAF em até 25%. São as três grandes marcas que patrocinam, inclusive, também, Audi, Allianz e Adidas. São três grandes marcas, até 25% o clube permanece com o controle da gestão. A gente não vendeu nada ainda, não tenho intenção de venda de controle nenhuma, mas podemos, sim, negociar algum tipo de ação do clube no mercado. E todo o movimento de venda de ação volta para a associação aprovar, volta para a Assembleia de Sócios aprovar. A venda de ações não vai ser definida por mim como CEO ou pelo Geraldo como presidente do Conselho de Administração. Volta para a Assembleia Geral de Sócios, porque o Fortaleza Esporte Clube é o dono da SAF. Então, o Fortaleza Esporte Clube, que tem a sua Assembleia Geral de Sócios, precisa aprovar alguma venda de capital, alguma venda de ações. E, sim, temos intenção de captar, porque é para poder concorrer. A gente não dá para fazer milagre todo ano. Eu digo isso já há alguns anos aqui dentro. É difícil você concorrer tendo a pior logística. Mais uma vez, rodamos 86 mil quilômetros, enquanto o Bahia rodou 55 mil, que foi o segundo lugar. Os times de São Paulo rodaram 22 mil quilômetros, os três da capital. Então, quatro vezes mais, eu rodo 400% a mais para jogar o mesmo campeonato. Ticket médio de bilheteria de estádio nosso é o menor do Brasil, porque o nosso sócio torcedor entra de graça no jogo. Então, quando faz a conta da quantidade de renda com a quantidade de pessoas no estádio, é o menor ticket médio. E o Fortaleza, em cinco Série A, as quatro vezes ficou entre os dez. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. O Bahia já está anunciando investimento milionário para o ano que vem, de mais de 200 milhões. O Vasco também vai ter uma aposta da 777 de 200 e tantos milhões. Como é que a gente vai concorrer com tudo isso se a gente não entrar nesse jogo? Então, sim, a gente quer manter o nível de competitividade. Isso é natural e é aceitável, porque senão a gente não vai conseguir segurar por muito tempo o Fortaleza nos andares mais altos do futebol brasileiro. Dois pontos importantíssimos que ele tocou para o ABC. Essa questão da logística, que eu particularmente não tinha parado para pensar, tem toda razão, e claro, do ponto de vista financeiro. Perdão, eu te interrompi anteriormente. Não, não, eu te interrompi. Está claro, então, que a ideia é não abrir mão do controle, mas o protocolo, a documentação da SAF permite abrir mão do controle, se o Fortaleza entender isso daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 100 anos. Permite. Qualquer venda de ação, qualquer venda de ação, volta para a Assembleia Geral de Sócios. Certo? Se for vender 1%, então, vou vender o PVC, que tem tudo de futebol, quer virar agora o investidor de curva. Vai comprar 1% do Fortaleza. A gente volta para a Assembleia Geral de Sócios, olha, tem o PVC, jornalista, famoso, competente, sério, honesto, quer comprar 1% das ações do Fortaleza, portanto, vocês querem ou não querem? Aí vai ter a votação para aprovar. Para a venda de controle, a cláusula é ainda maior, porque para uma venda comum, tem um percentual, se eu não me engano, me perdoe, acho que de dois terços para a venda de ações de menos de 49%. Para mais de 49%, a cláusula ainda é maior. Então, é mais difícil ainda a venda de controle, porque a gente... Eu vou usar um termo e não me entendam mal, por favor, não é depreciativo, mas a venda de controle é vender a alma. Isso aí entrega para o... Quem compra, tudo do clube. Passa a ser o dono. Então, a gente já estabeleceu aqui que para a venda de controle tem uma cláusula de barreira ainda maior, sempre votada pela Assembleia Geral de Sócios. Essa cláusula de barreira maior significa na prática exatamente o quê, presidente? 75%? Que tem que... Eu tenho que ver com calma e posso estar ali e passar no privado. Eu não lembro agora de cabeça, mas foi muito discutido isso em plenários com os torcedores, e foi aprovado dessa maneira. Venda de ações, eu posso passar com precisão, não tem problema nenhum, aqui é transparente. Ele passa no privado, depois vocês publicam. Qual é o percentual de venda de ações sem controle e qual é o percentual de venda com controle? A resposta do presidente anterior já dá a resposta também para só o passo que tinha perguntado se isso não impediria que Fortaleza, no futuro, vendesse ações mais tarde para algum investidor. Já explicou na resposta anterior. O PVC queria completar? Não, eu fiz a conta de que dois terços são 66%, uma cláusula de 75%, teria que ter três votos cada quatro, por exemplo, não entender se a cláusula é essa ou se a cláusula é 80% ou se é unanimidade. Não, unanimidade não é. Unanimidade não é. Então, vai ser o tipo, se são 66%, vai ser provavelmente 75% ou 80% de aprovação para você ter... É um percentual maior. Para a venda de controle é um percentual maior. Perfeito. O senhor vai assumir também, vai assumir não, está assumindo também a presidência da Libra, não é isso? Não, da LFU. Da LFU, é porque eu mudei o nome. Já assumi. Da Liga Forte Futebol. É, da Liga Forte Futebol. Liga Forte Futebol que virou LFU, Liga Forte União. Com a vinda de Cruzeiro, Vasco Botafogo, virou LFU. Liga Forte União. O que é que o senhor... Bom, primeiro, é possível compartilhar duas missões tão difíceis, tão importantes, tão relevantes? E, segundo, como é que o senhor imagina que vai acontecer nesse ano decisivo de 2024, que é o ano do término do contrato de televisão vigente, para ter um contrato a partir de 2025 com uma Liga só ou com a Liga, a Liga Forte União, negociando a porcentagem, os contratos dos clubes que fazem parte da LFU? Bem, PVC, eu sou um dirigente esportivo que já há alguns anos me dedico 100% à gestão esportiva. Eu não tenho horário em escritório, em consultório, em empresa. Eu saí da minha empresa, que é um colégio particular aqui em Fortaleza, quando fui assumir a presidência do Fortaleza. Diferente de alguns outros dirigentes, pelo modelo que tem no Brasil, de que é um modelo associativo e o cara despacha ainda no escritório dele, no hospital, na empresa. Então, eu não tenho isso. A minha dedicação é ao futebol. Então, eu acredito que dá para conciliar as duas atividades, até porque eu já vinha, eu desde que entrei praticamente como dirigente do Fortaleza, passei a ter uma participação em todos os movimentos associativos de futebol. Quando vem a pandemia, participe ativamente de todas as discussões, de como vai ser o modelo de pagamento na pandemia, como é que a gente vai conversar com os jogadores, vamos tentar aqui uma forma única com os clubes, escute com a CBF, escute Liga do Nordeste. Então, eu sempre tive uma atuação além de ser o dirigente do clube, na Liga do Nordeste, na LFU, em todos os cenários, de alguma forma, eu participei e fui convidado a participar. Eu participei porque eu queria, as pessoas convidaram e eu faço parte. Então, eu já consigo conciliar as duas demandas, claro que se tornando presidente a demanda é maior, eu sei disso, mas desde que eu fui eleito há pouco tempo aí, não lembro bem o dia, mas foi em novembro, estou conseguindo conciliar e sempre digo para todo mundo lá, gente, aqui a gente faz a muitas mãos, todo mundo se ajudando, todo mundo participando, não tenho pretensão nenhuma de ser o cara que vai sempre direcionar tudo, a gente vai trabalhar junto, tem sido assim. Então, eu vou buscando conciliar, acho que tenho essa vantagem porque estou só no futebol, não preciso estar nesse momento em outras empresas, em outras atividades, então acredito que deram. E esse momento que vem pela frente é um momento importantíssimo, histórico, nós vamos discutir novamente a venda de direitos de transmissão, espero, acredito, torço e vou trabalhar para que seja já no modelo de liga unificada, que de repente a gente possa ter aí todos os clubes juntos discutindo isso, acho que é mais inteligente, é mais sábio, é mais grandioso e a gente está pronto para participar desse processo, para tentar juntar todo mundo e se não juntar, o nosso grupo, Liga Forte União, vai tentar capitalizar da melhor maneira possível esse novo ciclo de venda de direitos de transmissão de série A e série B. Recomendo para o senhor esse livro aqui, você já leu o meu 177 do Legalindo e do Cazuzino? Não, não. É muito bom para lembrar da história, tem muita coisa que se parece, é muito divertido. Tomara que o futuro não repita o passado, não é, como a Liga Cazuzza? Sem o museu de grandes novidades. Boas novidades que a gente possa ter. Pois é, a gente espera também porque o futebol brasileiro passa muito por essa questão dessa unificação da Liga, seja como for, num formato que contemple todos os clubes ou a maioria deles. Presidente, aconteceu uma situação inusitada na última rodada, agora falando do Campeonato Brasileiro que o Fortaleza terminou na décima colocação, que é o Rogério Sene, que é um técnico histórico no Fortaleza, está no Bahia precisando de um resultado que indiretamente lhe ajudaria do Fortaleza contra o Santos na Vila Belmiro. Fortaleza fez a sua parte, venceu o jogo por 2x1. Como é que foi essa situação? Rogério Sene, um cara que você conhece tão bem, que foi um dos importantes nomes na reconstrução desse Fortaleza ao longo desses anos, precisando também desse resultado na última rodada e o Fortaleza fez a sua parte na Vila. Sabe o que é legal dessa história, Raza? Essa história, para a gente aqui, ela remonta a 2021, certo? Que quando o Fortaleza venceu o Bahia no Castelão e o Bahia foi rebaixado naquele momento. E eu soube que muita gente do Bahia ficou chateada com o Fortaleza, porque o Fortaleza foi com tudo para ganhar do Bahia e tal, e no jogo anterior contra o Cuiabá a gente tinha perdido, e o Cuiabá era um adversário do Bahia, a gente perdeu lá em Cuiabá, e ficou uma chateação, mas a gente joga para ganhar, o Fortaleza joga para ganhar. Eu passo o ano todinho, não que o Bahia quisesse que a gente perdesse naquele período, estou dizendo isso, mas ficou assim meio que um ranço, sabe? E a bola girou e novamente o Fortaleza precisava ganhar porque a gente joga para ganhar. E ganhamos, e a nossa vitória causou a permanência do Bahia e foi muito comemorado lá isso. E eu acho que foi tão legal viver isso porque ficou claro para todo mundo que o Fortaleza sempre vai jogar para ganhar, porque esse é o nosso papel. Eu lembro que agora já mais recente, nós vencemos o Goiás no domingo, fizemos 51 pontos, garantimos Sul-Americana, e eu disse no vestiário ainda no Castelão para os jogadores. Eu sei que está todo mundo eufórico, está todo mundo feliz, sensação de dever cumprido, mas eu preciso de vocês mais três dias. Eu preciso ganhar o jogo quarta-feira porque vale dinheiro para o clube, vale premiação, vale pontos no ranking da CBF, vale tentar ficar entre os dez que é muito importante e vai ter premiação para vocês também porque quando ganha o jogo tem premiação. Se a gente ficar em décimo primeiro a gente vai ganhar menos dinheiro, se ficar em décimo vai ganhar mais, se ficar em nono vai ganhar mais ainda, então eu quero todo mundo focado e preciso de vocês. Então a gente trabalhou para ganhar o jogo, trabalhou para ganhar o jogo e fomos lá, botamos o que tinha de melhor, jogamos, duelamos e ganhamos o jogo. Então independente de qualquer contexto esse vai ser o Fortaleza. Certo? e o curioso é que a bola gira, em 2021 o Bahia caiu num jogo contra o Fortaleza no Castelão em que nós ganhamos o jogo, fomos para ganhar, estádio cheio, 60 mil pessoas, não podia jogar diferente e em 2023 e em 2023 o Fortaleza ganha o jogo novamente na última rodada e dessa vez com o Bahia ficando. Então eu fico feliz de poder viver isso. E o Rogério é um grande amigo, me ligou depois, não me ligou antes, ninguém do Bahia me ligou antes, ninguém veio pedir por favor, ganha o jogo ninguém, sabe que a gente joga para ganhar e depois o Rogério me ligou e disse Pô, presidente, obrigado, vocês foram mais uma vez muito corretos, muito éticos, eu não esperava nada de diferente de vocês que trabalhei e conheço e em função também da vitória de vocês a gente conseguiu permanecer, isso foi muito importante para o clube e tal, então acho que é legal a gente contar essa história e o Bahia é um clube nordestino, um clube que nós temos todo o carinho, tem muitos amigos lá, o presidente que está saindo, o Guilherme, o Marcelo Santana, ex-presidente também, é um amigo, então eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo, honrar nossas cores e foi isso que nós fizemos. Muito legal esse partido que o presidente conta para a gente sobre o CNT, ligado para ele depois na sequência do PVC. Muito legal mesmo. Outra coisa, tem duas especulações acontecendo muito fortemente no mercado que são Voivoda era a minha pergunta, boa. ou não fica, Caio Alexandre, eu sei que o Fortaleza está comprando, já exerceu a primeira parcela para a compra do Caio Alexandre, mas continua se insistindo em São Paulo que o Caio Alexandre pode ir para o Palmeiras, nesse caso teria que haver uma negociação com o Fortaleza, não com o Vancouver Watch Caps. é essa a situação? Voivoda, conversei com o Voivoda no domingo do jogo contra o Goiás, de manhã, conversei com o Voivoda em Santos, antes do jogo contra o Santos, e depois do jogo contra o Santos, aquela euforia, aquela alegria, despedida, férias ali, eu chamei ele, disse, e aí, posso viajar tranquilo? Ele me disse sim, eu tenho um contrato com o Fortaleza e eu quero aqui, quero crescer aqui dentro, temos mais um ano juntos. Palavras dele, então, eu não tenho por que me preocupar, porque ele é um cara muito correto, muito ético, muito profissional e tem contrato com o clube. Quanto ao Caio Alexandre, existe o interesse do Palmeiras, real, existe uma conversa, mas não houve proposta formal, não houve papel timbrado, certo? Então, eu trabalho com a sequência de compra do Caio, do Caio ficar no Fortaleza, se o Palmeiras vier fazer uma proposta formal, a gente vai ouvir, ter o máximo respeito pelas pessoas que estão lá no Palmeiras, é um clube muito sério, Anderson Barros, um grande profissional, presidente Leila, uma pessoa que eu também admiro e que a gente tem uma relação próxima de poder trocar uma ideia, de se falar, então, se eles fizerem a proposta formal, ele já declara interesse, sim, falta a proposta formal, se houver proposta formal, a gente senta, conversa e vê a possibilidade. Presidente, já te agradecendo pela tua presença e perdão pelo pequeno estouro no horário, só o último jogo rapidíssimo, então, a respeito ainda do Voivoda, ninguém do Santos chegou a procurar o senhor ou o próprio treinador, pelo menos, porque o presidente agora novo eleito foi o Marcelo Teixeira agora no último final de semana, então as coisas estão em andamento, enquanto a gente está falando, está tudo mudando. Bem, a mim ninguém procurou, se procuraram o Voivoda, posso dizer, porque aí eu não tenho o controle da agenda do telefone dele, o que eu tinha para falar com ele era o que eu fiz em momentos finais de temporada e após o jogo contra o Santos, olhei para ele, disse, e aí, posso viajar tranquilo? Ele disse, sim, estamos juntos para 2024, eu tenho um contrato e quero seguir crescendo aqui. Se o senhor tivesse o controle da agenda do Voivoda, a gente diria que o presidente do Fortaleza foi flagrado com a agenda do Voivoda. dominando ali o negócio, falando assim, não, isso ele pode, isso não pode, calma, não foi isso, não é assim que funciona. Presidente, quero te agradecer demais por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente, foi um grande prazer, parabéns mais uma vez por um ano importante, a gente conversava durante a temporada, o senhor falava sobre o objetivo de manter mais uma vez o Fortaleza na Série A para ser o primeiro clube nordestino seis anos seguidos na era dos pontos corredos e essa é uma marca que está na história agora. É, acho que a gente, já falando desse ciclo de mudança, de que eu saio de presidente para me tornar CEO, a gente encerra esse ciclo com cinco títulos estaduais, com duas Copas do Nordeste, com cinco anos na Série A indo para o sexto, com quatro competições internacionais, participação inédita em Libertadores da América e eu estou falando só de resultados esportivos. E o título da Série B também, né? Título da Série B de 2018, importantíssimo, foram oito títulos nesse período, mas eu poderia falar de recorde de arrecadação, recorde de sócio-torcedor, maior venda da história do clube, na verdade, maior venda do futebol nordestino, que foi o Moisés, maior compra da história do clube, maior quantidade de torcedores presentes no estádio em um único ano, segundo ano consecutivo que a gente ultrapassa a barreira de um milhão e cem torcedores, então teria muita coisa aí para comemorar e eu divido isso com muita alegria com todos que me ajudaram nessa caminhada, encerramos esse ciclo, passamos a um novo ciclo agora como CEO e vamos buscar seguir entregando resultado. E também, entre os dez do ranking da CBF, coisa que nunca nenhum nordestino esteve, o Fortaleza, dois anos seguidos entre os dez do ranking nacional de clubes. E terminou assim também na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro na décima colocação. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, um abraço, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Parabéns, boa tarde ao Marcelo Paz, agora CEO da SAF do Fortaleza, mas a gente não costuma continuar chamando de presidente, não tem jeito, isso é natural.